Marquinhos querido, não é nem fico quem fala, não pude deixar de vir aqui te dar um beijo grande dizer da minha admiração, meu carinho por você, do meu apreço por você acompanhando seu sucesso, seu progresso, coisas lindas que você faz na vida das pessoas inclusive na minha, muito obrigada sempre, que Deus te dê inspiração, sabedoria, resiliência pra levar cada vez mais alegria, harmonia, amor, beleza na vida das pessoas, tá bom? Eu gosto muito de você, seria redundante falar do seu caráter, do seu brilho, do seu apreço, da sua energia Um beijo grande, gosto muito de você e não podia deixar de passar aqui pra te dar um beijo e desejar tudo isso pra você, porque eu tô na correria da bailarina, mas com boa vontade a gente vai à luta Feliz da pessoa que tem amigos como você, te adoro, fui!